Quanto é o acus das suas operações, Bruno? Não, depende. Eu tenho acus de 17, a gente tem campanha que tem acus de 7, mas normalmente é acus de 7 ou 8 são em campanhas que já estão em rentabilidade, tá? Dificilmente uma campanha que você está querendo acelerar a venda daquele produto. Normalmente são para os produtos mais campeões de venda. Ah, mas eu tenho um produto que eu acabei de começar a fazer e está dando acus de 7. Então significa que você está errado. Não, tá? Por quê? Porque isso aí eu ouvi do próprio Ciro, né? O Ciro não está mais no Mercado Livre, que era o diretor de ads aqui do Mery, né? Ele foi para o desafio aí. Mas agora está o Rafa lá no lugar dele também, um cara competente pra caramba, participou com a gente do evento da Mery Cidade. Mas uma vez eu estava falando com ele, junto com um cliente amigo nosso e tal, e ele investe, esse amigo nosso já investe, que é cliente nosso, investe 150 mil por mês. E aí ele falou assim, ah, mas meu acus está lá 5 e meio, acho que estava o acus dele. E vocês estão querendo que eu bote mais dinheiro, mas aí meu acus sobe e tal. Ele falou, ó, você está com um acus de 5 e meio e ainda tem mercado para ser dominado, você está perdendo venda. Então eu não busco ter um acus extremamente baixinho. O que eu busco é ficar dentro do meu percentual de investimento comparado com o todo do meu faturamento. Então se eu coloquei para investir 3%, 3% representa 100 mil reais, vamos pegar um número mais só, representa 3 mil reais, independente do meu acus. Se eu estiver gastando os 3 mil reais, eu vou jogar esse jogo. E aí eu vou buscando otimizar, naturalmente. Eu vou buscando entender, eu vou buscando tirar um anúncio que realmente não está performando. Eu vou buscando em uma análise tirar um produto que acaba não tendo uma... Que a gente acaba não tendo... Que acaba comendo o orçamento inteiro, principalmente quando você tem um orçamento baixinho, né? Quando você está gastando ali 100 reais no dia. Dependendo do produto, vai ter produto que vai comer 70, 80 reais daquele teu orçamento e não vai vender nada. Cara, eu deixo ali 1, 2, 3 dias no máximo, dependendo do caso eu tiro ele. E aí eu tenho que analisar. Não, ele está gastando tudo, mas ele está vendendo, está compensando. Então, às vezes eu isolo esse produto de uma campanha individual. Às vezes eu faço alguma mudança nesse sentido. Então, isso daí é importante para a gente poder ponderar e tomar uma decisão. Acho que é trabalhar com um pouco mais de liberdade. Quando a gente trabalha só baseado no acus, você está pausando o campanha o tempo todo. Você está mudando o campanha o tempo todo. E aí também você não dá tempo para o robô pensar, né? Você não dá tempo ali para o robôzinho do Mery poder posicionar. Ou de qualquer marketplace, tá? Ele precisa entregar fazendo o teste de amostragem. Ele precisa entender para quem está convertendo, para ele poder fazer, tá? Então, esse é um ponto importante ali dentro. Importância da análise de mercado é o que eu acabei de falar, tá? A análise de mercado é o que me guia. Se compensa colocar um produto no Ads para poder acelerar, se não compensa. Eu sou guiado pela análise de mercado, tá bom? Se eu já estou no resultado máximo que existe em mercado daquele produto ou se ainda existe mais 500 mil, 1 milhão de reais de mercado sendo vendido pelos meus concorrentes. Ao mesmo tempo, se eu não estiver analisando só o mercado da minha marca, mas eu estiver analisando o mercado de marcas concorrentes. Em cosmético, a gente tem muito isso. Uma marca lança uma coisa, todas se copiam. E aí, de uma marca, às vezes, ela se posiciona mais. Às vezes, é a marca que eu tenho, às vezes, não é. Mas eu uso o Ads também para buscar resultados de busca em opções a quais eu não estou bem posicionado. As quais, muitas vezes, nem pertencem à minha marca, à marca que eu trabalho. Então, isso também pode ser feito. E aí, de um, tá bom, tá bom? Tchau, tchau.